e 250 mil reais. Em entrevista, ele disse, arrumei um avião para trabalhar porque vieram necessidades e pingou um dinheirinho aí. Eu comprei 250 vacas para colocá-la para parir. O caro mesmo de mexer com o gado é o aluguel da terra, né? Dei só o dinheiro para ele, Leonardo, e falei, pai, compra pra gente. Cada vaca é uns 5 mil reais. E a vaca vive 18 anos. Então o dinheiro volta rápido. Empreendedor igual Leonardo, esse Zé Felipe, né? Lembrando que Leonardo começou sua jornada nas plantações de tomate no estado de Goiás. Já fez diversas menções à sua paixão pelo agro. Ele sempre mostra sua boiada e os detalhes da sua fazenda milionária nas redes sociais. Sua fazenda recebeu o nome em alusão ao hit Talismã, um dos primeiros sucessos da dupla Leandro e Leonardo.